Eu sei que o senhor se quer, eu sei que o senhor se quer. Que eu te quero Eu preciso Que ele já é pra minha vida Pra você fazer o fim Só quero de você dizer que sim Que eu te quero Que eu te quero Que eu te quero Que ele já é pra minha vida Que eu te quero Que eu te quero Que ele já é pra minha vida